a a e e e eu eu e e e e e e e Antes de ser servado de Deus, a Isébio, antigamente, era uma pessoa muito orgulhosa, era feitosa e muito orgulhosa. Eu amo bastante, porque naquele momento eu percebi que Deus alimenta pessoas, acabemos de ser. Bem-vindo, Memórias na Missão, marca a presença de mais uma emissão. Este programa te leva para si histórias, momentos e quando todo o percurso de ser de Deus. Por isso, fica aí do outro lado e acompanhe este programa que foi preparado para si com muita alegria e muito gosto. Até já, um minuto. Estamos de volta ao programa com a nossa comunidade. A nossa comunidade está do outro lado, está em casa, devido à situação que o mundo, em Portugal, o país vive, que é a Covid-19. Por isso, a nossa comunidade está em casa, a Anisete Sebastião, a Pai do Senhor. Anisete Sebastião, ontem, boa apresentadora deste programa. Agora, hoje, nas festas de convidada, como é que se sente? É verdade, irmão Samuel. Primeiro, agradecer pelo convite, por estar aqui, para compartilhar também os meus momentos. É verdade, como apresentadora hoje, eu estou aqui a contar a minha história também. Anisete Sebastião, o que que lhe atraiu a esta missão de se ouvir ao próximo? Irmão Samuel, quando, no primeiro dia, que me foi apresentada a missão, que me foi apresentada, eu procurei um servo de Deus, e eu ouvi dizer que recebia orientações de Deus. E eu estava passando um momento da minha vida que precisava de respostas. Só Deus podia me dar. Mas quando cheguei lá, me foi apresentada a missão. Quando vi, e fiquei a saber, que estes servos, principalmente a pessoa que me estava apresentando o trabalho, largou tudo para servir. Como é que foram os primeiros passos, ou seja, a missão de Sebastião? Como é que se viu, quando visitou a família pela primeira vez? O que é que mudou no coração da missão de Sebastião? Vendo toda a história, o que acompanhou, o que é que mudou? Conta-nos esta experiência. Mudou, tocou-me bastante, porque naquele momento eu percebi que Deus alimenta pessoas através dos seres humanos. Aquele amor, aquele cuidado de uma, de uma, de uma, que está escrito na Bíblia, Hoje em dia, os ensinamentos, Jesus Cristo, aquilo, tudo o que Ele foi falando, não falou só e não se escreveu só. E existem pessoas que se doam para Deus e através destas pessoas, Deus alimenta os seus filhos, Deus cuida, Deus protege, Deus liberta e cura. E isso motivou-me bastante e fiquei com certeza de querer fazer mais, aprender ainda mais. O amor cresce ainda mais, vendo aquela pessoa que não tinha nada para comer naquele dia, Chegam pessoas, tomam alimento, não é alimento, só um, sabe, não é sabe, não é sabe, como uma. É uma cesta básica completa, não tinha nada, às vezes nunca mais comou leite. Mas naquele dia o servo chega, fica o servo preocupado. Com uma cesta básica completa e diz, Deus mandou. Pois é, ali em casa, está a gostar do programa? Creio que está a gostar muito, porque a conversa está sendo muito boa. Estamos a aprender muita coisa. Estamos a beber muita experiência da nossa comunidade, Anisete Sebastião. Anisete Sebastião, como é que é esta pessoa, Anisete Sebastião? Antes de ser serva de Deus, Anisete, antigamente, era uma pessoa muito orgulhosa. Era teimosa e muito orgulhosa. Orgulhosa em esse sentido. Quando, por exemplo, de acordo com as situações da vida, Quando eu ouvisse que alguém me falou mal, ou falou de mim, Eu não conversava com a pessoa. Simplesmente dizia, já não dou confiança. Deixava de dar confiança. Arriscava essa pessoa e não perdoava. Dificilmente, eu era uma pessoa que não conseguia perdoar. Não perdoava facilmente. Me fechava. E, para mim, essa pessoa nunca insistiu. Passava pela história da rua e nem cumprimentava, porque falou mal de mim. Nem procurava saber se é verdade. Porque as situações, que às vezes a pessoa não falou. Mas, eu nem disse que eu queria saber. Não cumprimentava a pessoa. Não falava mais com a pessoa. E ficava no meu cantinho. Era muito teimosa. Às vezes, quando pune alguma coisa na cabeça, Era do meu jeito, só que essa coisa tinha que ser feita. Ouvia opiniões da história, mas não aceitava muito. Era assim, era uma pessoa de difícil trato. Eu sei. Porque conviver com uma pessoa assim, teimosa, orgulhosa, não é muito fácil. Não tinha essa capacidade mesmo de continuar fácilmente. Pois é. Meu nome é Sebastião. Vamos para um outro intervalo. E aí em casa. Daqui a pouco. Até já. Olá. Tenho uma grande novidade para si. Qual é esta novidade? Qual é esta surpresa? É que agora é muito fácil. Você fazer parte da grande televisão da JNN TV. Como é feito isto? Através de um clique. Com o teu clique, você poderá acessar a nossa página no Facebook e os nossos canais no YouTube. É simples. É fácil. É rápido. É só um clique. Até lá. Espero por si. Estamos de volta ao programa Memórias na Missão. Com a nossa faculdade especial, Anisete e Sebastião. A conversa está muito agradável. Anisete e Sebastião. Muito agradável esta conversa. Agora, uma pergunta que estamos mexendo muito e querendo saber, depois de todo o processo, creio que a Liseete, de ontem, não é a mesma de hoje. Houve algumas transformações. Fala-nos um pouco deste processo. Realmente, irmão Samuel, houve uma metamorfose, uma grande transformação. Porque aquela Liseete, a orgulhosa, que não perdoava, aquela Liseete ficou lá para trás. Não quer dizer que estou melhor, preciso ainda mais. Porque está em constante transformação. Hoje, eu já sou mais paciente. Hoje, eu já consigo perdoar. Hoje, eu já não encaro as coisas, como eu encarava antigamente. Meu coração resolveu o problema. Não. Às vezes, aquela pessoa falou mal de mim, também não estava bem. Se calhar, nem falou. Então, primeiro observar. Hoje, eu já consigo observar primeiro, se de facto aconteceu aquilo, não aconteceu. E com sabedoria, lidar com essas pessoas. Perdão, não consigo guardar recordos. Não consigo. Tanto em casa, como em esposa, também. Há situações, porque casei, não fico exatamente de Deus, mas somos pessoas diferentes. Há certas situações, que na outra altura, eu já gritaria com o marido. Eu já ficaria chateador de não. Hoje, eu observo, espero de Deus, para saber com sabedoria, como ultrapassar aquela situação. E isso, antigamente, não existia. Quer dizer, Sebastião, sei que tem responsabilidade acrescível. É apresentadora do programa Nós é a Missão. Também é administradora internacional do Conselho de Jesus Mestre. E sei que tem mais um elemento ali. Mas, melhor, quer dizer, Sebastião, para dar esse aparecimento. Mas, o que faz uma administradora internacional do Conselho de Jesus Mestre? Irmão Samuel, eu sou administradora internacional para o Conselho Mundial e administradora internacional para as unidades em Angola. Como administradora, primeiro, se serva de Deus, claro. E, segundo, tenho estado dada a renunciar o meu tempo por amor ao próximo. E o que é que eu faço? Tenho de velar para o bem-estar do próximo. Como sabemos, nós temos a Jesus Mestre não está só em Angola. Temos a Jesus Mestre no Brasil e outras partes do mundo. Eu tenho de velar para o bem-estar desses irmãos que estão fora do país. Como saber se eles estão meio psicologicamente, materialmente. Velar para a imagem da Jesus Mestre no exterior do país. É uma pena, a dizer, Sebastião, o programa já está na reta final. Mas, foi muito bom, porque aprendi muita coisa. E, sei que, também, ali em casa, os nossos telespectadores também aprenderam muita coisa. Do que era a dizer Sebastião, do que se tornou a dizer Sebastião. Creio que, muito avisado, nós tomamos ali em casa também. Por isso, não podíamos deixar de que o programa terminasse assim. Já agora, estamos em uma situação difícil para o mundo, principalmente para Angola. Estamos em uma fase de calamidade pública em função da Covid-19. Mas, Sebastião, pode deixar um conselho para mim e para os telespectadores que acompanham e, assimilamente, este programa. Posso dizer, irmão Samuel, todo mundo sabe que estamos a viver essa situação. O mundo inteiro está a viver essa situação. Toda essa pandemia da Covid-19. Se não é brincadeira, o vírus existe. Ele não anda, só a zeviana. Por isso, meu irmão, minha irmã que está ali em casa. Previna-se, não é brincadeira. Previna-se, cuide da sua família. Compra com as medidas todas de biosegurança. Não saia de casa desnecessariamente. Porque, a qualquer altura, você pode apanhar. Você pode ser assintomático. Mas, lá em casa, temos os meus filhos pequeninos. Temos os nossos pais, que estão acima dos 60. Já são pessoas de risco. Por isso, pense bem antes de ir à rua, antes de desrespeitar ou descumprir essas medidas de biosegurança. Use a máscara, lave as mãos com água e sabão. Proteja-se. Não é mito. É verdade o vírus existe. Porque Deus também só ajuda quando você se ajuda. Por isso, cuidem-se. Capaz, Senhor. Muito obrigado, Aliseia Sebastião, por aceitar o convite do programa Memórias da Missão. Por ter dali do outro lado. Eu agradeço muito. E creio que, ali em casa, houveram muita experiência. Tal como também houveram muita experiência da Aliseia Sebastião. E também agradeço pelo conselho que deixou em relação ao Covid-19, ali em casa. Creio que agarraram todo este conselho. Aplique, ok? Ali em casa, muito obrigado por acompanhar o programa Memórias da Missão. Obrigado por toda a audiência. Continue a acompanhar este programa, mas continue a acompanhar toda a programação da Clube Usando o Amor JTV. Acompanhe, vai acessar no Youtube ou no Facebook. Até a próxima. A paz. Música